Levante as mãos para o ar e sinta a brisa Hoje o que iremos fazer é festejar até o dia amanhecer Sinta o poder do bem Vai, vai Sinta o poder do bem Vai, vai Vem cá, escuta, vem Quero ver se vocês aguentam a pressão O meu complô é tudo, é forte, é um furacão Quando eu chego, todo mundo fica uau Se não aguentar, pode sair sem dar sinal Você pode até querer que eu seja um hamster Vai pro caralho, eu sou foda de um gangsta Eu sou forte, fraqueza que não se ilude Eu tenho prados, um chanel de quebra-gote E, 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 hoje o que iremos fazer Beber, e, e, até o dia amanhecer E, 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 hoje o que vamos fazer Beber, e, e, até o dia amanhecer Sinta o poder do bem Com a gente todo dia é uma farra nova Se é se entrosar, vira tequila, entre na roda Aqui é pressão, se tu aguentar, tu pode vir Se não aguentar, tu sai, pode dormir Olha o respeito, meu amor, sou mamacita Topa em mim, pode crer, vai sujar tua fita Fala de mim, tu ama, adora, véi, se manca Tem gravião, se poder, volte pra Sri Lanka E, 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 hoje o que vamos fazer Beber, e, e, até o dia amanhecer E, 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 hoje o que vamos fazer Beber, e, e, até o dia amanhecer Uma vida linda e leve é o que eu quero Sem pensadores, sábio como o lutério Impactante, influente, eu quero ser Ninguém melhor pra se inspirar que Beyoncé Por um caminho de negócios quero ir Ser inteligente e poderoso igual Jay-Z Levante as mãos para o ar E sinta a brisa Hoje o que iremos fazer É festejar até o dia amanhecer Sinta o poder do Bey Hey 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 Se inscreva no canal.